Bom gente, estou aqui com o Carlos, que hoje, através do jogador barbeiro, o Adriano Bastos, com essa palestra maravilhosa, um conteúdo de alto nível, de verdade. Eu queria que você falasse da importância de estar trazendo esse profissional da área de vocês aqui para o município de Itapajé, uma verdadeira qualificação, eu acredito que vale muito a pena. Eu queria que você falasse aqui para o Itapajéense dessas qualificações que vão estar vindo. Bom dia, Itapajéense, de agradecer aqui a parceria da certa cobertura do evento. Falar dessa importância de estar agregando, interagindo pessoas realmente nessa área da beleza, no tão quão importante, tá certo? Capacitar, treinar. Então, era uma parceria, um sonho do jogador barbeiro estar aqui no município dele, tá certo? Então, a gente decidiu, através de convite, parcerias, vir para cá, para juntar todos os barbeiros, para estar capacitando, profissionalizando todos, tá certo? Então, esse é o entendimento que a gente tem, né? De unir a classe, tá certo? Fortalecer e treinar e capacitar para cada vez estar passando um atendimento de qualidade ao seu cliente, tá certo? Carlos, passou na sua mente que realmente ia ser esse evento aqui, com essa qualidade, com muitos profissionais, na verdade, foi a casa cheia, né? E a qualidade do material que foi passado aqui, né? Agora, Tati, tem a questão mais prática, né? Agora, na parte da manhã, mais slides, mais vivência e todo mundo satisfeito, valeu muito a pena, né? Pronto, Jorge. A gente tinha uma dimensão, né? Que fosse um workshop desse tamanho, dessa proporção, pelo profissional que vem, que tem uma história, tem uma trajetória, tá certo? O empenho da barbeira do Judão em divulgar e estar tentando trazer esses outros barbeiros de outros municípios, de outras cidades. E também a gente foi, assim, muito gratificante, né? A participação de todos, tá certo? Alguns não puderam vir, acontece, isso é normal. Mas, assim, foi um... Tá sendo um evento muito, 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 muito especial, tá certo? Muito, muito valoroso pra todo mundo. E só pra terminar, é uma vontade sua manter sempre aí com profissionais nesse nível, estar vindo aqui pra passar conhecimento, unir mais a categoria, ter essa qualidade no atendimento de verdade, é uma vontade sua? Sim, sim. Isso é um projeto que a gente tem, tá certo? A gente vai lançar dois nomes pra possível outro workshop, né? Uma referência também, Nassareno Maia e talvez Deivão do Costa. A gente vai ver a procura dos barbeiros, dos colegas de trabalho, tá certo? Da classe, da beleza. E a gente vai estar fazendo os outros eventos, sim. Da classe, da classe, da classe. Da classe, da classe, tá certo? Obrigado.